De Clarisse Lispector Qualquer um pode amar uma rosa, mas é preciso um grande coração para incluir os espinhos. Sobre as rosas, disse Antoine Saint-Exupéry, os homens cultivam 5 mil rosas num mesmo jardim e não encontram o que procuram. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa. Nasci no Sarei, no sudeste da Inglaterra e a sudoeste da cidade de Londres, rodeado de verde num local denominado Toltrice. Ali cresci e ali flori, estendendo os meus braços, terminavam em cachos maravilhosos e perfumadas rosas amarelas. Cumpriam-se os ciclos, para a grande alegria de quem me amava. Fui bem cuidada, muito amada e admirada. Até que... Por volta de meados de 2018, teria eu pouco mais de 4 anos. Quem me cuidava teve que partir, sem me poder levar. Fiquei para ali, triste e abandonada, sem saber o que seria de mim. Durante 2 anos, vivi sem que ninguém me cuidasse. Resisti ao vento, ao sol, às intempéries. Alimentei-me, pura e simplesmente, da água da chuva. Mas agora, tudo mudou. Para grande surpresa minha, no passado dia 16 de julho de 2020, a minha tratadora voltou e carregou comigo, com alguma dificuldade, porque a minha casa é bem pesadinha. Finalmente, ela arranjou lugar para mim, na sua nova vida. Mudei-me para a cidade. Talvez vá sentir falta do verde e sentir-me sufocada pela poluição. Mas para já, fiquei tão feliz que apresentei com um punhado de rosas, desabrochando de cada um dos meus múltiplos braços. Mudei-me do Condado de Surrey, para o Condado de Greater London. Deixo para trás uma região muito bonita, como podem confirmar nas imagens que se seguem. Assina, Roseira de Rosas Amarelas. Mudei-me do Condado de São Paulo. Mudei-me do Condado de São Paulo. Lenda do Milagre das Rosas Esta é uma das mais conhecidas lendas portuguesas que enaltece a bondade da Rainha Isabel para, com todos os seus súbditos, a quem levava as molas e palavras de consolo. Conta a história que um nobre despeitado informou o Rei Dom Dinis que a Rainha gastava demais nas obras das igrejas, doações a conventos, esmolas e outras ações de caridade e convenceu a pôr fim a estes excessos. O Rei decidiu surpreender a Rainha numa manhã em que esta se dirigia com o seu séquito às obras de Santa Clara e à distribuição habitual de esmolas e reparou que ela procurava disfarçar o que levava no regaço. Interrogada por Dom Dinis, a Rainha informou que ia ornamentar os altares do mosteiro, ao que o Rei insistiu que tinha sido informado que a Rainha tinha desobedecido às suas proibições, levando dinheiro aos pobres. De repente, e mais confiante, Dona Isabel respondeu, Enganai-vos, real senhor. O que levo no meu regaço são rosas. O Rei, irritado, acusou-a de estar a mentir. Como poderia ela ter rosas em Janeiro? Obrigou-a então a revelar o conteúdo do regaço. A Rainha, Dona Isabel, mostrou, perante os olhos espantados de todos, o belíssimo ramo de rosas que guardava sobre o manto. O Rei ficou sem palavras, convencido que estava perante um fenómeno supernatural e acabou por pedir perdão à Rainha, que prosseguiu na sua intenção de ir levar as esmolas. A notícia do milagre correu a cidade de Coimbra e o povo proclamou santa à Rainha Isabel de Portugal. Então assim ficou pronto! O Rei